Sexta noite, você trabalhou a semana toda, chegou em casa e agora quer descansar. Depois de jantar, a primeira ideia que vem à cabeça é ficar um pouco no sofá e achar algo para assistir. Você pega o controle e passa para o lado. Passa, passa e passa mais. Não encontra nada. A procura por algo para assistir, na verdade, é a procura por uma distração. Segundo a Netflix, o tempo médio que um usuário gasta para escolher um filme é de 18 minutos por dia. São mais de 84 horas por ano. É muito tempo jogado fora. Tem vezes que procuramos tanto que perdemos a vontade de assistir um filme ou uma série e acabamos recorrendo a um programa de TV mais simples. Até porque quando arriscamos algo novo, frequentemente nos frustramos. Algumas novidades até engajam no começo, mas no geral, acabam sempre apelando para narrativas forçadas. Quando o filme ainda tem valores diferentes dos nossos, a sensação de ter desperdiçado o nosso tempo fica ainda maior. Esse se tornou um problema não apenas no Brasil, mas no mundo todo. O que era para ser um momento de diversão ou até mesmo de união da família, acaba por se tornar um momento de frustração, devido ao alto volume de opções e baixa qualidade de produções. Viver a experiência que somente as boas histórias podem nos proporcionar se tornou cada vez mais escasso. Sabendo do poder e da influência do cinema em nossas vidas, decidimos lançar essa nova produção. A sétima arte está dividida em sete episódios. No primeiro episódio, mostramos o impacto que essa arte tão jovem já promoveu na sociedade ao longo do último século. No episódio 2, que estreia hoje, iremos mostrar como que os governos americanos, nazistas e comunistas entenderam a força por trás do cinema e usaram dessa ferramenta para manipular as massas. Já no terceiro episódio, apresentaremos uma tese inédita sobre o progressismo no cinema. Nenhum documentário apresenta o estudo que iremos revelar gratuitamente aqui em nosso canal. Por fim, dos episódios 4 ao 7, iremos nos aprofundar em quatro grandes obras do cinema. O Poderoso Chefão, Star Wars, A Felicidade Não Se Compra e O Senhor dos Anéis. São grandes histórias que mostram como o cinema é a arte mais influente do nosso tempo e de como devemos nos atentar a isso. Lembrando, a sétima arte é composta por sete episódios que serão lançados em sete dias. Um após o outro, sempre às 20 horas. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que há cerca de um mês lançamos a nova Brasil Paralelo. Aumentamos a frequência com a programação diária em nosso canal do YouTube, aumentamos a presença com o lançamento do nosso aplicativo de Smart TV e lançamos a BP Select, a plataforma de filmes da Brasil Paralelo que reúne filmes selecionados a dedo pela nossa curadoria. Análises de todos os filmes da assinatura, conteúdo infantil e mais de 50 produções originais com conteúdo estendido e novidades todas as semanas. A BP Select é a primeira plataforma de streaming do mundo onde você pode apertar o play sem medo. Sem medo de errar, sem medo de perder tempo e de assistir conteúdos inadequados ou até mesmo não entender a história. Escolhemos a dedo todos os filmes da nossa assinatura. Trata-se de uma seleção com somente aquilo que realmente vale a pena se assistir. São milhares de assinantes espalhados por todo o Brasil e relatos que não param de nos surpreender. Ao assinar a BP Select, você contará com análises exclusivas da nossa equipe para todos os filmes do catálogo. São conteúdos adicionais produzidos com a qualidade da BP que você já conhece. Além disso, a BP Select também atende um dos maiores pedidos do nosso público. Um catálogo com desenhos infantis. São desenhos e séries pensadas para ensinar grandes lições e valores, formar uma boa imaginação e, acima de tudo, se divertir. Tudo isso em uma plataforma que a família pode apertar o play sem medo. Pois nossa seleção infantil fez questão de manter abordagens seguras para as crianças. O nosso objetivo é que você saia de cada sessão melhor do que antes de apertar o play. Acessar a BP Select, com todo o nosso conteúdo disponível em um aplicativo de TV, sai por apenas R$ 19,00 mensais. E durante o lançamento da Sétima Arte, temos um convite especial. Assinando agora a BP Select, você vai ganhar como bônus. O livro digital A Sétima Arte e o Parasita Pós-Moderno, com a tese completa do documentário, feito por nossa equipe de roteiro e produção. Ingresso virtual para a rodada de conversa sobre cinema, com os nossos convidados Guilherme Freire e Lucas Ferrugem, que irá acontecer durante o mês de novembro. E também concorre ao kit exclusivo da BP Select, temático da Sétima Arte, que iremos sortear no dia 1º de novembro. Esse pacote de benefícios só fica disponível até o dia 31 de outubro. Caso tenha qualquer dúvida, temos uma dica. Assine a BP Select e consuma todo o conteúdo por 7 dias. Se você não gostar, nos envie um e-mail que devolvemos todo o seu dinheiro, sem nenhuma burocracia. Este é o compromisso que assumimos com a qualidade do conteúdo que disponibilizamos aos nossos membros. Com a BP Select, você irá transformar a sua forma de assistir filmes. Assine agora e aproveite o melhor da Sétima Arte. Para isso, posicione a câmera do seu celular no QR Code presente neste vídeo ou clique no link contido na descrição. Junte-se aos milhares de assinantes da BP Select e aperte o Play Sem Medo. Junte-se aos milhares de assinantes. Junte-se aos milhares de assinantes e discutirem o problema. Agree o que é o melhor do de todos os membros, e então faça isso. Isso é exatamente o que fazemos. O problema é que as pessoas não sempre concordem. Então, eles devem ser feito. Por quem? Quem vai fazer eles? Eu não sei. Quem? Você? Claro que não eu. Mas alguém. Quem? Quem é um homem. Quem é um homem. Isso parece muito bem como um dictador para mim. Quem é um homem. Quem é um homem. Amém. 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 Você pode ser usada também como uma ferramenta política? Sim. O cinema como instrumento político aí é uma coisa muito interessante a gente pensar. Todo filme representa uma ideia e toda ideia traz em si ao político. E aí nós olhamos e nós vemos que os governos eles se usam do cinema para construir o imaginário E eles se usam do cinema como uma ferramenta, realmente, de controle político. Eu acho que, por certo, desde o início da história do cinema, os filmes foram uma ferramenta para a propaganda. O cinema como a gente conhece hoje, ele surgiu num momento bem preciso da história. Esse momento é considerado por muitas pessoas com o desenvolvimento da linguagem cinematográfica a partir das experiências de um americano chamado David Wark Griffith. Ele era o pai do filme. Ele não fazia tudo o primeiro tempo como um close-up, mas ele desenvolveu, ele nos deu a gramática de filmagem, o corte, o handling da humanidade antes de uma câmera, e compreendeu a força psíquica de um lens. O cinema pré-Hollywood, ele tem uma característica muito interessante, que é de muita experimentação. Até antes do Griffith, os filmes tinham um jeitão. Era um jeitão muito mais simples, de narrativa simples, nada muito complexo. A pessoa ia mais para ver um filme, para se assombrar, para se assustar, mas não tanto para entender o que ela estava vendo. E os americanos estavam fazendo cinema mais superficial antes disso. O Griffith mostra uma grande propaganda épica. Quando chega o nascimento da nação, ele é o pior tipo de ideologia política possível. É a apologia do presidente americano, ele faz a apologia da KKK. A KKK tem um boom com o nascimento da nação. É a propaganda pura. Ele foi acusado de ser racista nas suas obras, mas em termos cinematográficos, ele tem uma importância, porque ele talvez tenha sido o primeiro cineasta no Ocidente a aglutinar, a juntar vários elementos que vão compor o que a gente chama de linguagem clássica americana. D.W. Griffith estabeleceu a tendência da edição de filmes clássica. E a edição de filmes clássica se levou no conceito do corte invisível, em que a ação sempre seria continuada, fluida e movida. Eu acho que os editores succesivos são realmente políticos políticos. a Fice da see-se. A fice da União Soviética A união Soviética, como em todos os países, em que havia uma ditadura, um forte domínio do governo sobre a população, o cinema foi usado como um meio de propaganda. O Lenin disse uma vez uma coisa muito interessante, que o cinema é a maior arma. O que significa isso? Ele percebeu que com o cinema eu posso fazer revolução, desfazer a revolução, fazer uma nova, acabar com o mundo ou salvar o mundo. Então, é uma arma muito poderosa. O uso da montagem que o Griffith fez impactou o cinema global, impactou o cinema na Alemanha, no expressionismo alemão e impactou o cinema soviético, especialmente a escola Kuleshov. O que pode ser chamada de cinemática, o que pode ser mudado para criar uma ideia diferente. Agora, vamos lá para a close-up. Vamos lá para mostrar o que ele vê. Vamos assume que ele viu uma mulher com um bebê em suas mãos. Agora, vamos voltar para a reação do que ele vê. E ele sorpreta. Agora, o que ele, como personagem? Ele é um homem gentil. Ele é simpático. Agora, vamos lá para tirar o meio peço de film, a mulher com o filho. Mas deixamos seus dois peços de film como eles eram. Agora, vamos colocar em um peço de film de uma garota em um bicicleta. Ele olhe, garota em um bicicleta. Ele sorpreende. O que é ele agora? Esse é o chamado efeito Kuleshov, e é um efeito de montagem, algo que o Griffith já tinha testado de algum modo, mas os soviéticos colocaram isso numa teoria, numa escola de filmes e começaram realmente a treinar as pessoas nessa ideia da montagem. É o tempo todo. Então, o que é isso é o meu efeito de montagem, não é? E o nosso filosofia é o planificamento de tese de chance de chance de chance de chance, o que é o impacto Kuleshová é acontecimento de chance, e o que é o impacto, é o que é a falta de chance de chance de chance. Porque, quando a cultura de tese de chance de chance, E o Eisenstein é... um dos mais proeminentes, ou mais proeminente, na verdade, dos membros da escola Kuleshevda, membros do cinema soviético desse período. O Eisenstein, inclusive, foi um teórico do cinema, uma pessoa que ajudou a estabelecer, a colocar num papel, a pesquisar essa teoria de montagem. E levou até os limites essa teoria de montagem. O que o Eisenstein fazia era uma experimentação também, era uma montagem que visava também uma propaganda. O encouraçado Puntenkin não deixa de ser uma propaganda do pensamento vigente naquela época. Ele toma essas teorias de montagem de uma maneira completamente marxista. Ele é consciente disso. Ele quer passar uma ideia de luta de classes. E ele quer passar uma ideia de dialética histórica, dialética material no filme dele. Porque a montagem, de certo modo, ela é um conflito, ela é um atrito entre ideias opostas. Por isso que o Eisenstein é tão obcecado pela montagem, porque ele tá contrapondo coisas. Não importava pra ele tanto o artista, o artista famoso, e nem importava tanto uma jornada do herói, uma história de redenção. Não é nisso que o Eisenstein acredita. O Eisenstein acredita que tem forças históricas, materiais, se chocando, que no choque entre elas, eu comunico na montagem, na tensão da montagem, esse choque. E é por meio dessa tensão que eu tiro uma conclusão. Então, se eu sinto o drama de uma criança morrendo, enquanto as tropas quizaristas estão matando ela, e eu sinto o drama do trabalhador que sofre com isso, isso vai me motivar a uma nova sociedade na qual os rebeldes vão tomar conta. Os rebeldes tomando conta é só uma síntese das tensões das forças que estavam em choque prévio. As forças que se chocaram antes vão gerar essa nova síntese. Abends sehe ich Eisensteins Film 10 Tage, die die Welt erschütterte. Zu stark forciert und deshalb um seine besten Szenen gebracht. Einigermaßen aufnahmen, sehr gut. Das ist also Revoluzion. Man kann von den Bolschewisten vor allem im Anfahren in der Propaganda viel lernen. Der Film ist zu sehr partei. Wenige wäre mehr. Ersta Pare de perder tempo procurando filmes para assistir. Na BP Select, nós fizemos escolhas a dedo para você e sua família se divertirem. Conheça agora por apenas 19 reais mensais. O Expressionismo Alemão, que foi um dos grandes marcos do cinema, ele não só ficou na questão da montagem e da narrativa, mas ele trouxe fortes impressões estéticas para o cinema. Um exemplo disso é Metrópolis, do Fritz Lang. No Metrópolis você tem uma torre de Babel composta como um mundo moderno. Então comunica esse novo mundo mais globalista, esse novo mundo mais industrial. Ao mesmo tempo que eu tenho, por exemplo, uma cara muito assustada imediatamente colocada na minha frente. No Metrópolis eu tenho uma mulher e ela na verdade é meio prostituta, na verdade é meio robô, na verdade é meio mágica, meio mística. Então eu tenho um elemento conceitual que eu passo uma visão estética filosófica por meio desse elemento conceitual. Isso formou muito do que é o expressionismo alemão. E os caras estavam refletindo o sentimento de paranoia, de desequilíbrio, do que eu falo em aula de desastre da razão que permeava na Alemanha entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O expressionismo alemão, de algum modo, ele pegou todos esses desenvolvimentos de linguagem e trouxe um elemento simbólico mais profundo, um elemento estético e simbólico mais profundo para essa discussão da linguagem. Existe um contraste de conteúdo entre o expressionismo alemão e o que vem depois do Partido Nazista Vai Fazer, o Nacional Socialista. Mas em comum eles consideravam o cinema uma arma poderosíssima de comoção e de envolvimento do público. A porta abriu, havia uma longa, longa sala, e na direita, perto de uma janela, havia uma grande sala, e atrás da sala era um homem muito, muito pequeno. Era o Sr. Goebbels. Eu não sei exatamente o que eu senti nesse momento, mas eu não me senti muito concluído. Eu não sabia o que ele queria para mim. O Goebbels, tudo o que ele podia usar para comunicar a mensagem nazista, ele queria utilizar. Ele tem uma visão estética, essa visão meio classismo romano, misturado com um paganismo antigo, que ele quer passar por meio da propaganda nazista, e o cinema para ele é uma das principais, das maiores ferramentas para isso. E depois, finalmente, ele disse algo que me disturbou muito, muito, muito. Ele disse que o Hitler tinha visto muitas minhas imagens, e ele disse que esse é o homem que nos dará a imagem nazista. Desde essa crítica do mundo moderno, muitos simpatizantes nazistas às vezes queriam usar o Fritz Lang como um aliado. Mas o Fritz Lang se via como oposto ao nazismo. Bom, como você reagiu a isso? Bem, primeiro, naturalmente, eu estava choqueado, mas eu estava medo. E naturalmente, eu disse que eu estava muito, muito flattered. Eu estou muito feliz de ouvir isso. Mas no meio da minha mente, eu sempre senti uma sensação de que agora você tem que sair daqui. Porque Hitler entendia que Fritz Lang era um dos maiores cineastas alemãos, que é verdadeiro. Fritz Lang, de fato, tal como Hitler pensou, é um dos maiores cineastas da Alemanha. Mas o Fritz Lang não queria isso. Então o Fritz Lang teve que fugir da Alemanha para não ser utilizado como propaganda nazista. E aí vem o cinema de propaganda nazista, que vai quebrar essa estética, que vai pegar uma estética que é muito inspirada visualmente no renascentismo. A ficção nazista é fraquíssima, né? Eu, inclusive, não consigo citar nenhum grande filme assim que me marcou. O documentário já é muito forte, especialmente da Lene Riefenstahl. O chefe propagandista era o Goebbels e a maior cineasta era a Lene Riefenstahl. E os dois tinham visões até diferentes, até, de algum modo, contrastantes em certos aspectos. O Hitler, quando ele quis que a Lene Riefenstahl fosse a cineasta dele, que ela fizesse o Triunfo da Vontade, que é uma peça de propaganda nazista, ele justamente gostava dela porque ela não soava como propaganda pura e explícita, porque ela tinha uma preocupação artística. E o Hitler achava que perdia impacto se ficava com muita cara de comercial o filme. A Lene Riefenstahl, ela vai dar um salto nisso ainda muito maior. Tanto que um dos principais filmes da propaganda nazista é Olimpia. E Olimpia é a história de esporte, é uma história das Olimpíadas. Mas o Olimpia comunica do modo como é composto o filme é a propaganda nazista. De que modo? Lida com os belos corpos, comunica de algum modo exteriormente aquela visão artística do Hitler. Hitler queria voltar com a arte romana porque ele acha que a arte moderna é toda judaica, é toda influenciada pelo judaísmo. E ele quer voltar para o classicismo romano, que é comunicar belos corpos, corpos arianos, que de algum modo remetem a essa pureza ariana, mas só pela impressão visual. Então, grandes colunas brancas, pessoas musculosas, grandes movimentos, grandes saltos. E Olimpia tem tudo isso, tem uma grande tocha, o revezamento da tocha olímpica foi estabelecido pela propaganda nazista. muito do cinema esportivo ou da gravação esportiva bebeu da Riefenstahl. Ela usa câmera lenta, que é fundamental para o esporte, para comunicar lentamente o desenvolvimento, a perfeição do movimento. Ela usa câmera submarina, que foi uma grande inovação. Ela usa bastante ângulos improváveis, ângulos de cima, né? E ângulos que pegam muito baixos. Tudo isso para conseguir comunicar a perfeição do corpo por vezes sem nenhum diálogo. só a imagem, só a imagem, a conexão do povo com a imagem, buscando essa certa perfeição meio física, meio racial. E nessa contraposição, ela comunica muito dessa propaganda. Aquilo foi estudado e é estudado por cineastas do mundo inteiro. Grandes cineastas americanos, dos estúdios, de George Lucas para outros, sempre analisaram o que a Lenin Fenstahl fez sob o ponto de vista técnico. Unsa propaganda wird nicht nur von der Deutschen, sondern auch von der internationalen Presse als vorbildlich und nie dagewesen anerkannt. Wir haben uns in den vergangenen Wahlkämpfen so umfassende Kenntnisse auf diesem Gebiet angeeignet, dass wir schon vermöge unserer besseren Routine. Die sind ohnehin so verschüttert, dass sie kaum laut geben. Jetzt zeigen wir ihnen was man mit dem Staatsapparat machen kann, wenn man ihn zu Gebraum versteht. Sie fühlen sich wie wenn die Allgemeine entehrt als ordem militär. Die Allgemeine entehrt als bandieras. Klar, dass es viele waren in der Allgemeine, es hat viele militärer, es hat die SS. Aber der Triunf des Wonten ist das Wonten, comunicar dieses Projekt totalitären wie wenn die die Städte als die Städte als die Welt der ganzen Welt. Der Film der Nazi-Propaganda ist, insbesondere der Film der Film war so gut dass er er die 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 o audiovisual, o efeito colateral de como o audiovisual pode ser usado para fins negativos. E isso faz parte de qualquer arte. Esse modo de compor uma cena do triunfo da vontade é um modo que reflete o totalitarismo, reflete a ideia de que uma visão única estética, uma visão única racial, é a única capaz de trazer ordem, de trazer paz e prosperidade. A Refenstall, portanto, acaba virando a maior das propagandistas do novo regime. O triunfo da vontade foi visto e revisto durante meses pelo público, na Alemanha e até fora, que ele teve um impacto muito grande. Mas os americanos já sabiam também que o audiovisual tinha esse poder de convencimento. O que estava acontecendo nos anos 30 era que todos os major studios eram estados sustentamente acuiescentes a uma série de recatis da Alemanha nazista, do governo de Hitler, de não falar mal da Alemanha e do nazismo. Forse fará sorpreendente se uno se reflete, mas não tem nenhum filme americano dos anos 30 que falasse mal de Hitler. Por quê? Porque a Alemanha era um mercado muito importante para o cinema hollywoodiano e o governo tedesco havia colocado a Hollywood um seu representante, a proposito de rapportos entre política e cinema, que pedia a todos os major studios de poder controlar as esceneggiadas e de poder dar a sua aprovação. E então as major, para não perder esse mercado muito importante, que era o mercado tedesco, eram basicamente acuiescentes a isso. Conto isso porque poucos anos atrás, seis ou sete anos atrás, é uscido um livro que raconta essa vicenda com muitos documentos originales. O livro se intitola The Collaboration e raconta como o governo tedesco foi muito eficaz em obter esses resultados. Também o cinema dos anos 30, ele está muito focado em histórias, em pegar literatura. Ele está indo para um outro desenvolvimento que não lida tanto com o cinema político tão imediato. Tem muito cinema político também nos anos 30, não é que é uma década alheia a isso, mas é uma época que os Estados Unidos estão saindo da Grande Depressão, os Estados Unidos passaram pela Primeira Guerra Mundial. é uma época em que as pessoas não querem pensar nesses problemas da guerra e querem voltar a narrar grandes histórias, querem voltar a focar no drama humano, no romance, em uma série de desenvolvimentos que estão acontecendo ali nos anos 30. Ninguém quer ver um filme sobre Adolf fucking Hitler! Eu, eu! O Chaplin era muito sensível ao contexto, né? e isso faz parte dos grandes artistas, dos grandes produtores. Mr. Chaplin! Eu sou um grande amigo de vocês. Eu me desculpe, eu prefiro não se mexer com os nazis. Então ele percebeu um mal que até o final da Segunda Guerra Mundial muita gente ainda dizia que não era. Você deve me desculpar, Mr. Chaplin. Ele é um judeu. Aí veio a Segunda Guerra. Aí o mercado mudou completamente, ainda mais entretenimento. A Segunda Guerra é a Primeira Guerra depois do advento da propaganda e depois do advento do cinema. A propaganda da Primeira Guerra Mundial é cartazes, né? Então tem uma imagem, uma sátira, um cartoon. Você cola na parede, e as pessoas olham. Nessa Grande Guerra Mundial você pode botar as pessoas numa sala e fazê-las assistirem. Qual é a sua interpretação do que é a Alemanha nazista? Ou como você quer que elas pensem que é a Alemanha nazista? Como você quer que elas pensem que é a União Soviética? Como você quer que elas pensem que é os Estados Unidos e o Ocidente? Você pode simplesmente colocar isso numa sala. O escopio da guerra obviamente porta ao fato que a quel ponto se pode fazer film em que se fala mal da Alemanha porque é diventado o inimigo também uficial e então temos o filme de Chaplin e o grande dittatório. O Chaplin de depois da guerra ele é um Chaplin muito mais politicamente engajado num sentido mais macro ele está muito mais preocupado com grandes causas políticas do que ele foi previamente. E ele sobe o tom do discurso e o tom dos filmes o tom das metáforas. Ele é de uma coragem o grande ditador é de uma coragem aquilo estava acontecendo uma guerra naquele momento. Ele foi acusado pelo governo americano de trair, de ser comunista. Não se despegue. O medo dos homens vai passar e os dictadores morreram. E o poder que eles tomaram para a Alemanha vai virar para a Alemanha. Ele está falando sobre a América. E o que mais os homens estão preparados para morrer e a liberdade nunca vai perirar. Era um momento em que havia um inimigo personificado e então o Chaplin vai aproveitar e vai se esbaldar nisso. com muita inteligência, com muita arte e muita exodia também. Assista a clássicos premiados e a grandes histórias do cinema. Na BP Select você não perde tempo escolhendo filmes duvidosos. Conheça agora por apenas 19 reais mensais. E aí você tem a propaganda que ainda é um outro modo de olhar as coisas que é precisamos ganhar a guerra. Diversos registros e produtores hollywoodianos decidiram de ajudar o esforço bellico. E então, por exemplo, Walt Disney fez que nos seus estúdios construíssem cartões animados de propaganda. Ele começou, inclusive, a produzir animação para o exército americano para ajudar no recrutamento. Existe toda uma indústria de propaganda. Eu preciso mostrar para as pessoas, fazer as pessoas associarem tal coisa a uma coisa má por meio do símbolo muito superficial que entra rápido na cabeça delas. O Frank Capra, quando ele vê aquilo, ele até revê os filmes dele. Ele revê os momentos que ele criticou o governo, ele começa a sentir um peso moral de ter que contribuir no esforço da guerra. 12 milhões de crianças em uniforme. Muitos de eles nunca vi uma arma. O que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Quando eles vão ter essa terrible doença de doença de casa? E ele disse, nós temos que darmos algumas respostas sobre o porquê eles estão em uniforme. E ele disse, porque eu acho que isso pode ser feito com um filme. O Frank Capra fez documentários para sostener o esforço bélico. O Frank Capra fez o porquê lutamos como resposta ao triunfo da vontade. Mas ele utiliza técnicas do triunfo da vontade para contrapô-las no porquê lutamos. Então, no próprio cinema americano você tem influência do cinema nazista e ataque contra o nazismo. O que o diabo me fez entrar no armão? O que eu faço aqui? O que eu faço? Porque eu acredito que esses países vão tentar tirar os países liberos e colocá-los e colocá-los lá. Mas eu não queria perder minhas filhas. E outros registros importantes, como por exemplo William Wyler, John Ford, George Stevens, cinco registros que andaram a documentar o esforço bélico e depois tornaram profondamente cambiados. os diretores que foram para a guerra voltaram transformados. Eles olharam para as próprias vidas, refletirem sobre a própria vida deles. Eles se preocupavam inclusive com a própria propaganda que eles fizeram. E aí eles viram que o mundo que eles aprenderam a amar, o mundo no qual eles cresceram, já não existia mais. O Frank Cabra, quando volta da guerra, ele quer comprar uma briga com os grandes estúdios. ele monta a Liberty Films para justamente ter liberdade para passar uma nova mensagem, passar uma mensagem de esperança, passar uma mensagem moral. Ele entende que os valores são cada vez mais materialistas, que Hollywood está se perdendo em uma obsessão sexual e por dinheiro, que afasta Hollywood dos valores originais, afasta Hollywood de uma busca por uma mensagem mais bela, uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor. E aí eu quero que o mundo não é todo mal, que não todos vão se torne com os outros na teia. Nemo é o mundo tudo bom, mas não é todo mal. Então, sim, nós temos nightmares, mas também temos sueños. Nós temos tênhla, mas também temos grande passion entre nós. E a grande emoção que nos movem é amor. e sem esse um pouco de sacrifício você geralmente não faz um golpe se você analisar todos os grandes clássicos em jogos, livros você vai encontrar eu tenho um que é um tipo de sacrifício o Felicidade não se compra é uma forma educar para lavar a alma depois de fazer propaganda ele chega e ele fala quer saber eu vou fazer um filme independente e eu vou falar que o mundo não é isso o mundo não é esses tanques o mundo não é essa contracultura que está surgindo agora o mundo não é esse materialismo o mundo não é essa coisa do dinheiro o mundo não é nada disso o mundo é uma busca pela esperança o mundo é uma busca por algo bom por algo belo It's a Wonderful Life foi um filme de 1946 de Frank Capra e é um filme em fundo sobre o sentido da vida e sobre a vocação é uma ideia que foi que caracterizou o cinema americano de aqueles anos que é o cinema do homem comum que combate contra as injustiças o cinema que diz que não obstante tu magari se é povero hai uma tua dignidade é um filme segundo mim muito profundo com aquela capacidade que há apunto os grandes capolavoros de ser profundos e simples ao mesmo tempo E aí vai ser o que? Um fracasso comercial porque não vão distribuir o filme direito E aí com os atos da providência a beleza que realmente o destino coloca nas coisas que o cabra guiado por um anjo do Clarence ele não ganha dinheiro com o filme e aliás a carreira do Capra meio que acaba depois de os filhos anos de compra ele vai falir e ir piorando cada vez mais financeiramente mas o filme vai perder os direitos autorais justamente porque o Capra tornou uma situação péssima e tudo é confuso e aí o filme vai se passar na TV de todos os americanos e vai ajudar a formar todo o imaginário por décadas em pouco tempo se é transformado em um grande clássico um filme que soprattutto em América vem visto e revisto ogni Natale porque justamente com os direitos autorais meio confusos todo Natal as TVs vão pegar e passar o filme e todo mundo vai olhar e lembrar e falar caramba os Estados Unidos significava algo mais do que um exército marchando e uma bandeira na frente tem algo por trás disso eu gostaria de ter um milion de dólares hot dog ovviamente acanto a Capra ci sono tanti altri film ma forse lui racchiude un po' in modo eminente queste caratteristiche ecco tudo isso a fato del cinema de Hollywood que o cinema que é stato amado em todo o mundo e que non dimentichiamo ha veicolato anche all'estero un'immagine enormemente positiva degli Stati Uniti cosa di cui gli Stati Uniti hanno beneficiato moltissimo nei decenni successivi non é un caso che a proposito di rapporti fra cinema e politica che una delle condizioni per gli aiuti economici che venivano dati ai paesi europei dopo la seconda guerra mondiale era il fatto di non mettere barriere alla presenza del cinema americano in questi paesi perché si voleva che il cinema fosse una sorta di ambasciatore culturale morale del paese e veicolasse una immagine positiva del paese quello che poi è stato chiamato il cosiddetto American Dream e se vai fazer pirataria de rolo de film Você tem abordagens diferentes para guerra nos anos 40 eles vão produzir efeitos dispares né um modo de você interpretar esse momento obscuro esse momento de crise esse momento de horror é você olhar para isso e ter um olhar mais pessimista o olhar mais pessimista é que a escuridão é forte no mundo o cinema do pós-guerra e agora ele está completamente abandonado ninguém filma ninguém sabe quem ele é ninguém sabe mais o que ele faz eu acho que a crise da cultura e a crise da sociedade é refletida num arco de decadência no século 20 mas quando é mais explícito é um pouco menos perigoso na minha opinião porque mesmo quando a pessoa que está assistindo ao filme não tem tanto discernimento ele vai percebendo a intenção o grande problema é quando você trabalha com mensagem subliminar com detalhes da comunicação visual com nuances de roteiro que vão passando uma ideia de uma forma não muito perceptível que vai sendo assimilada é uma linha muito fina entre trazer uma ideia em um filme tentando influenciar seu público e propaganda principalmente principalmente quando o assunto do filme é fantasioso porque aí a relação que vai ser estabelecida entre o espectador e a história aparentemente não vai ser real só que lá no fundo lá na imaginação nesse mundo secundário que o espectador está visitando ele vai ver uma verdade maior e ele vai absorver aquilo muitas vezes como um ideal que ele vai passar a aplicar no dia a dia com um vigor que se ele lesse num livro teórico por exemplo não existiria a relação estabelecida com aquela mensagem vai ser muito mais forte muito mais impactante mas esse é um dos principais poderes do cinema propagandístico quando ele é mais atenuado quando ele é mais sutil a mensagem passa com mais facilidade ela não salta aos olhos num primeiro momento é uma arte isso você conseguir doutrinar sem que a pessoa perceba e a ideologia é inimiga do cinema com certeza esperamos que você tenha gostado desse episódio de A Sétima Arte é pra pensar dessa forma sobre os filmes e extrair o máximo que eles podem nos oferecer que criamos a BP Select a plataforma de filmes onde você pode apertar o play sem medo lembrando que até dia 31 de outubro teremos bônus exclusivos pra você que se tornar um assinante da BP Select contamos com vocês e até breve A Sétima Arte a Sétima Arte Amém. Amém. Amém.